Boa noite, estamos ao vivo então transmitindo o nosso webinar. Nós aqui estamos hoje falando, vamos começar a falar um pouco sobre o vestibular da Universidade Federal, um pouco não, vamos falar muito, né? E eu estou aqui com o professor Floriano, do meu lado, professor de matemática, 40 anos de experiência em preparação para o pré-vestibular e é lógico, com todo esse tempo o Floriano se tornou um profundo conhecedor do vestibular da Universidade Federal, não só da matemática, mas do próprio vestibular. E hoje nós vamos dissecar um pouco, vamos trabalhar aqui sobre esse vestibular para que tu tenhas todos os esclarecimentos necessários antes de enfrentar esse que é o mais importante vestibular aqui do Rio Grande do Sul. Também estamos com o professor Andresan, professor de português, um dos mais importantes professores de português do Brasil, seguramente o melhor professor de português aqui do Rio Grande do Sul, muito experimentado em plataforma EAD e hoje nós também vamos falar de uma novidade e obviamente para você que está aqui nos assistindo já não é tanta novidade, né? O Universidade está lançando uma plataforma de ensino à distância e nós estaremos lançando um curso, o curso de revisão, o nosso pré-veste EAD, vamos também falar muito sobre isso hoje aqui à noite. E eu então vou fazer uma primeira pergunta, professor Floriano, sobre a forma de ingresso ou as formas de ingresso. Nós temos duas formas de ingresso, eu gostaria que o Floriano começasse falando um pouquinho sobre quais são e como se pode ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Falou pessoal, tudo bem? A URGS apresenta, como o Kaplan falou, basicamente duas formas de ingresso. ingresso, uma pelo SISU, que usa integralmente a nota obtida no Enem e a outra com o vestibular próprio da URGS. Esse vestibular próprio da URGS, tu pode ingressar só com a nota da URGS ou com a nota da URGS e mais uma bonificação originária da prova do Enem. Vamos falar um pouquinho sobre elas. O ingresso pelo SISU, ele é responsável pela ocupação de 30% das vagas da URGS. Esses 30% dividido, evidentemente, em 50% pelo amplo acesso, o ingresso universal e os outros 50% destinados às cotas das quais a gente fala mais um pouquinho. O ingresso pelo vestibular próprio da URGS tem 70% das vagas por esses processos destinadas, também com a divisão de 50% pelo amplo acesso, o acesso universal e a outra metade dos outros 50% dividido nos formatos diferenciados aí de cotas. O ingresso URGS, vestibular, esse é um processo que entendê-lo mais do que calcular. A gente fica questionando e o pessoal perguntando, tem me perguntado sempre, como é que eu faço para calcular minha nota? Como é que eu calculo? Tu não calcula. Deixa eu te explicar. Tu não calcula. Tu vai fazer tua prova com a melhor preparação possível que tu tenha, usar todo o teu conhecimento, fazer a maior pontuação que tu puderes e aí tu vai obter em cada prova da URGS aquilo que a gente chama de score bruto. Esse score bruto nada mais é do que ter um número de acertos na prova. Eu fiz uma prova de matemática na URGS, acertei 15 questões. O nome é score bruto. E logo, logo tu vai entender o que é o score bruto, porque ele vai se purificando, ele vai modificando ao longo do tempo, através de uma série de cálculos, Caplan. E daqui a pouquinho falamos mais sobre eles. Com certeza, né? E cálculo não é problema. O professor Floriano vai nos detalhar um pouquinho esses assuntos. Eu queria falar um pouco com o Andresan sobre esse nosso curso IAD. Ele tem algumas novidades, ele tem uma grande novidade, eu diria, né? Que é a nossa aula ao vivo e ao mesmo tempo depois gravada e editada. Então, vamos falar um pouquinho, né? Do alcance desse IAD e o que a gente tem de novidades aí para quem vai pretender usá-lo. Boa noite, pessoal. Boa noite também a quem está ao vivo conosco. Primeiro, boa noite ali à Fran dando uma mensagem. Imagens, som, estão ótimos, excelente. A Elisandra, está tudo ótimo. E a Elisandra diz, vem URGS. Legal, muito legal. Elisandra, falando aí pessoal, pode interagir conosco aí, pode mandar sua mensagem. A gente vai conversar um pouquinho com vocês também, quem está ao vivo. Bom, olha só, pessoal. Nós temos hoje alguns pré-vestibulares na forma de IAD, mas nós fizemos várias e várias pesquisas. Nós estamos estudando esse mercado há muito, muito tempo, né? E nós notamos que não há pré-vestibular em IAD com aula de verdade. E aí vocês vão perguntar, professor, mas como assim aula de verdade? As nossas aulas em IAD, porque quando há a palavra IAD, muitos já têm um preconceito, IAD. Não, não, aqui não. Aqui as aulas são completamente diferentes. São aulas gravadas em sala de aula. Como assim? O aluno estará em sua casa, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, ao vivo. E as aulas serão gravadas em sala de aula. O professor estará dando essa aula para, sei lá, 200 alunos, né, Caplan Floriano, né, em tempo real e mais vocês na casa de vocês. Em minha casa eu vou conseguir assistir essa aula que as pessoas estão assistindo lá presencialmente, exatamente isso. E é uma experiência muito legal, porque você, em sua casa, vai parecer que está na aula com os demais. Com a vantagem de, eu sou de Caxias do Sul, excelente. Vai lá em Caxias assistindo essa aula ao vivo. Mas há mais novidades ainda. Nós vamos falando durante a nossa apresentação em diversas novidades. O ao vivo é a primeira delas, mas tem muita coisa boa por vir ainda. Então, não saia daí, vem conosco, manda sua mensagem, que a gente vai interagindo, vai apresentando durante esse nosso debate, todas as novidades muito legais que estarão por vir. Muito bem. Então, para quem tem interesse, né, no vestibular da Universidade Federal, tem essa chance, né, de fazer um curso de revisão, que começará no dia 14 de novembro, né, na nossa plataforma EAD. E o Floriano vai nos colocando algumas coisas importantes. A média do vestibular da Universidade Federal, ela não é uma média aritmética, certo? Ela é uma média harmônica. O que significa uma média harmônica e se isso é uma vantagem, né, para o candidato que vai prestar um vestibular da Universidade Federal? Não se diria que é uma vantagem ou desvantagem. É um critério em que a universidade estabelece, que a universidade estabelece, para escolher os seus alunos. A média aritmética, ela leva, ela atribui o mesmo peso a qualquer disciplina, uma compensa a outra, uma nota compensa a outra, faz 400 pontos numa prova, 600 na outra, tua média é 500. Isso é média aritmética. A Universidade Federal prefere um candidato que tenha um conhecimento mais harmônico. Vamos chegar na média harmônica. O que significa um conhecimento mais harmônico? Ela prefere um candidato que conheça todas as disciplinas num determinado nível aceitável, em detrimento daquele que é um especialista em um conteúdo, em uma prova, em uma disciplina, e é péssima em outra. Então, esta escolha, dois candidatos, um com 400 pontos numa prova e 600 na outra, e o outro que tem duas provas de 500, com a média aritmética, eles estariam em empates. Com a média harmônica, esse que tem duas provas de 500, está melhor colocado. Ele apresenta um conhecimento mais homogêneo, mais harmônico, e isto que a faculdade propõe para selecionar o seu aluno. É um interesse da universidade. Então, o que isso influi na tua preparação, por exemplo, para a URGS? Que tu deve estudar todos os conteúdos. Não adianta ser um especialista numa, gabaritar numa prova e é muito mal em outra. A média aritmética, ela tem um processo de compensação imediato. A média harmônica, não. Ela tende a puxar a tua nota mais para perto da de baixo. Fica mais próxima da inferior do que da superior. Mas, como calcular essa média harmônica? Nós chegamos lá no início em score bruto. Tem um número de acertos na prova. Bom, depois do score bruto, nós temos que chegar numa segunda nota chamada score padronizado. É um padrão de nota. O teu score bruto fica algo entre 0 e 25 acertos. O teu score padronizado, ele vai para 500, 600, 700, 400. Como é que tu chega nele? Ele leva em consideração a média de todos os candidatos da prova. Ele leva em consideração o desvio padrão. Mais um conhecimentozinho aí, desvio padrão. O que é desvio padrão? Ora, existe uma média da prova. A distância entre o teu score bruto e a média é o teu desvio. O quanto tu te afasta, esse é o desvio teu, individual. Existe uma forma de média desses desvios que te levam ao desvio padronizado. Esse desvio padrão vai entrar numa outra formulazinha, junto com o score bruto e junto com a média da prova, e te dá o teu score padronizado. O teu score padronizado, ele vai ser obtido da seguinte maneira. O score bruto menos a média da prova, dividida pelo desvio padrão, multiplicada por 100 e somando-se 500. Gravou tudo? Claro que não. Não te preocupa. Vai entendendo o processo. Não vai te preocupar, por enquanto, em como calcular. Mas repetindo. Tu tem um score bruto que é o teu número de acertos. Tu tem uma média. Tu tem um desvio padrão. Isso tudo tem que ser considerado. Kaplan, daqui a pouquinho se fala um pouco mais de média. Exatamente. Até porque, né, Floriano, a gente tem o domínio dessa informação, mas não é necessário que a gente seja um experto no cálculo disso tudo, porque o universitário também tem um serviço, né, que nós chamamos de prognósticos, aonde, a partir da prova que ele faz, do número de acertos que ele tem na prova, né, a gente vai fornecendo, então, o desempenho dele dentro do vestibular. Agora, se nós tivéssemos, né, um aluno com o mesmo número de acertos em duas provas, ele tem a mesma nota? Pois é, Kaplan. Isso é uma outra pergunta que se faz com muita frequência e é uma dúvida muito comum no aluno e até é um pouco intuitivo, né, eu pensar da seguinte maneira. Pô, eu fiz 15 acertos numa prova, fiz 15 acertos na outra, eu tenho uma mesma nota. Não funciona assim. O escório padronizado distancia uma da outra pelo grau de dificuldade da prova, pelo desvio padrão da prova, pelos afastamentos dos candidatos da prova, né. Tomando por base o último vestibular da URGS, se tem uma média de 7 acertos em matemática e uma média de 16 acertos em português. Então, um aluno que acertasse 11 questões em matemática, por exemplo, ele tinha em torno de 600 pontos. O aluno que acertasse as 16 questões de português tinha em torno de 500 pontos. Então, até parece, de forma intuitiva, contraditório. Acertei menos e tenho mais. É assim que funciona. O padrão, e daí score padronizado, é relativo. Relativo a quê? A média. E a média sai da onde? Da massa geral dos candidatos. Tu tem lá 30 mil pessoas, soma o número de acertos, o score bruto dos 30 mil, divide por 30 mil, tu tem uma média. Essa média vai oferir 500 pontos para cada um. Acima da média, mais de 500 e abaixo menos. Muito bem. Andresa, é óbvio que o ao vivo e toda essa novidade, a ideia de estar dentro de uma sala de aula, estar assistindo lá a aula do EAD do universitário, ver uma cabecinha na frente, que é quase como se fosse o colega dele ali, ele em casa e o colega ali presencial, é algo espetacular. Mas, evidentemente, existem aqueles que trabalham de manhã ou que não têm tempo de assistir a nossa aula ao vivo, que será transmitida pela manhã. Essas aulas, editadas e gravadas, ele tem acesso full time? Ele vai poder assistir só no dia? Como é que vai funcionar isso para quem está querendo mais informação do nosso EAD? E olha só que legal, pessoal. Olha só. Além do ao vivo, as transmissões serão pela manhã, depois o Kaplan vai falar exatamente o horário, em que serão, o dia que vai começar o curso, tudo mais. O legal é o seguinte, muitas vezes presencialmente, eu assisto a uma aula e, sei lá, daqui a cinco minutos eu desligo, o professor dá uma explicação e eu não acompanho a explicação e fico perdido. Aqui é diferente. Por quê? Porque com o EAD, além do ao vivo, as aulas ficarão depois, serão editadas e ficarão disponíveis para que o aluno assista de forma ilimitada. Como assim? Eu posso assistir a mesma aula mais de uma vez? Exatamente isso. Se eu quiser, eu posso assistir dez vezes a mesma aula de português. Ah, é uma matéria muito complexa, pontuação, uma matéria muito difícil. Beleza. Eu posso assistir mais de uma vez. Ah, e existe algum horário determinado para que eu assista a aula? Não. Eu posso assistir a essa aula pela manhã, pela tarde, pela noite, ou de madrugada, ou no feriado, ou no sábado. Acordei, estou com a senhora, vou lá e assisto a aula. Então, é uma coisa assim, é uma revolução em termos de ensino, porque é uma aula de verdade, um professor no quadro lá dando a aula e o aluno podendo assistir mais de uma vez. Isso a gente não tem em termos de pré-vestibular, não temos de fato. A Elisandra pergunta o seguinte, olha ali, um pré-vestibular extensivo e AD, Elisandra, assim, primeiro, nós vamos começar com revisão, o curso de revisão para URGS. Ele é focado para URGS, os professores vão focar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, esse revisão é focado, o URGS é só URGS, para quem quer URGS é muito, muito bom. Então, a gente começa com o revisão. Ali, mais um recado ali, a Gabriele diz para nós, melhor cursinho pré-vestibular, sempre inovando. Que legal, Gabriele, muito legal aí. Pessoal, vai interagindo conosco, vai mandando a sua mensagem, que a gente vai lendo aqui, a gente vai fazendo esse bate-papo aí. O Marcelo ali mandou uma mensagem, professor, como? Ele vai completar depois, o Marcelo, mais um aluno aí, vai mandar a mensagem para nós aí. Capulano, contigo. A mensagem do Marcelo ali parece, professor, como me inscrevo? Eu deduzo isso, eu deduzo isso. Professor, como eu me? Mas, eu imaginando e desduzindo, deve ser isso. Então, as informações do EAD, tu podes acessar o nosso site, www.universitario.com.br barra preveste EAD, que já deve estar aí na tela, e dentro desse site, então, aí tu vai ter todas as informações, acesso a algumas aulas que já foram feitas de degustação, aulas não, mini dicas, as aulas vêm logo depois, a gente vai também brindar a vocês com uma degustação dessas aulas que você assistirá depois no nosso EAD. Respondendo também um pouquinho a Elisandra, se ela está perguntando do extensivo, como o Andresan falou, nós vamos começar com o curso revisão, que está em cima agora, no dia 14 de novembro, a gente vai transmitir, então, este nosso curso revisão, lá na sala de aula do Universitário, que vai até a véspera do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já vamos falar também sobre a questão do Enem, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas, para quem tem interesse no extensivo do Universitário, que vai o ano inteiro, a preparação completa, a partir de março, com certeza nós teremos o extensivo em EAD também. Nós estamos apenas inaugurando essa plataforma por agora. E, voltando ao vestibular da Universidade Federal, um assunto que é muito importante, o Floriano tocou de raspão nele, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre as cotas, ou seja, o ingresso via cotas. Floriano, então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que sempre chama atenção, lembrando que tem uma novidade em relação às cotas, que eu já falo em seguida, o Floriano, explicar um pouquinho esse ingresso via cotas. Pois é, pessoal. Falamos do início, que 50% das vagas da Universidade Federal são destinadas a políticas afirmativas, às cotas, tanto nos 30% do ingresso pelo SISU, como nos 70% das vagas da URGS. A metade se destina a essas políticas. Bom, mas aí você pode estar pensando assim, eu faço jus à utilização dessas cotas ou não? Você tem que se enquadrar em uma das formas de aceitação das cotas. A primeira é que tem que ser regresso de escola pública no ensino médio completo. Inclusive, tem uma fração desse 50%, correspondente a um oitavo, que basta você ter o ensino médio completo. Pronto, você já faz jus a um oitavo desse 50%. Ou seja, 6,25% das cotas, você já tem direito. Outra fração, outro um oitavo, sendo a pessoa egressa de escola pública e deficiente. Sendo egresso de escola pública e renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo. Egresso de escola pública, renda familiar inferior a 1,5 salários mínimos e deficiente. Egresso de escola pública, autodeclarado negro, pardo ou íntio, autodeclarado negro, pardo, íntio e deficiente. Essas duas últimas modalidades, ainda que eu citei para não cansá-los, são oito, já citei seis, essas duas últimas agregam menos do que um salário mínimo de renda familiar ou mais do que um salário mínimo de renda familiar, dividindo assim em oito frações. Então, tem 6,25 frações diferentes aí para tu poder te inscrever através da cota. No mínimo, egresso de escola pública, já assegura, já garante. Em alguns desses nichos aí colocados, se verifica que alguns cursos, inclusive em determinados momentos, em alguns deles, claro, não aqueles de maior concorrência, mas nos de menor concorrência, você chega a sobrar vaga em determinados momentos. Tem uma oferta de vaga maior do que a procura. Mas esse ano, nas novidades, tem, primeiro, cota para deficiente e uma outra questão que eu vou passar para o Kaplan falar sobre o assunto. É novidade e fica atento. Isso aí, Floriano. Na verdade, é uma decisão recente, recentíssima, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nas últimas discussões que ocorreram lá dentro, que haverá, a partir deste vestibular de 2018, uma comissão, vai ser criada uma comissão permanente de verificação das autodeclarações. Isso a gente saúda como uma atitude, uma atitude muito positiva, porque evita fraude, evita aquela situação que a gente ouve, de vez em quando, via imprensa ou de algumas acusações de que candidatos autodeclarados, negros, pardos, muitas vezes não o são. Então, essa comissão permanente de verificação, ela é uma comissão permanente, formada por 20 membros, 16 titulares e 4 suplentes e composta, esses 16 titulares, de 11 servidores da URCS, 3 discentes da URCS e 2 integrantes dos movimentos negros com atuação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E isso, evidentemente, será feito a partir de alguns parâmetros de avaliação e de aferição dessa verificação das autodeclarações. Então, o candidato que se autodeclarar, cotista, nesse caso, ele vai passar por essa comissão, vai ser uma comissão que vai fazer essa aferição de forma silenciosa, com no mínimo três membros dela, para efetivamente verificar a partir do fenótipo, na medida em que a base usada será essa, como o candidato é visto socialmente, e a partir daí, então, confirmar a autodeclaração e evitar a fraude. Então, é uma medida que não mexe no número de candidatos que ingressarão via o sistema das cotas, mas garante uma lisura e, seguramente, uma situação mais justa na autodeclaração. E voltando aqui, então, a falar um pouquinho com o Andresan, em relação à plataforma, a gente está muito seguro, até pela tua experiência, com a plataforma EAD, com o EAD dos concursos e cursos que tu tens, mas vamos falar um pouquinho mais em relação a isso na questão do material, por exemplo. Quer dizer, o candidato que se matricular no nosso curso EAD, ele acompanhará a aula com o material didático que o aluno presencialmente recebe. É isso? Sim, perfeito. Em relação ao material, o aluno EAD pode adquirir o material, o mesmo material que o aluno presencial adquire. Então, haverá essa possibilidade, essa opção, ele pode fazer a compra do material também, exatamente igual ao aluno presencial. Então, recebe em casa, então, muitas vezes o aluno do EAD pode pensar assim, ah, mas eu estou à parte. Não estará à parte, estará muito bem assistido, a verdade é essa. Vamos dar toda a atenção também para o aluno do EAD. Bom, algumas perguntas ali, a Carol entrou ali e perguntou para nós, duas perguntas da Carol, vou reproduzi-las aqui. A Carol deve ter entrado agora, então, muito importante a pergunta dela, haverá transmissão ao vivo? Vai ser transmitidas as aulas ao vivo? Sim, Carol. As aulas serão transmitidas ao vivo. Como nós dissemos bem no início, a Carol não tinha com certeza chegado ainda, é muito legal porque o aluno ele se sente em sala de aula, ainda mais com ao vivo. E mais do que o ao vivo, esta mesma aula ao vivo depois será editada e ficará lá na área do aluno para que o aluno possa assistir a mesma aula quantas vezes quiser. Então, isso aí não se tem em termos de pré-vestibular, vamos assim dizer, de fato, real, o professor lá dando aula no quadro e depois o aluno vai para casa e poderá assistir tudo o que acontece, todos os erros. Então, é natural. Os espirros, exatamente. É natural, não é artificial, não é uma aula de estúdio que muitas vezes fica uma coisa muito presa, o cara fica tímido ali. Não, é a aula de fato, de verdade. A Carol pergunta assim, qual o site para as informações? O site vai aparecer agora aí, Carol. O site vai aparecer agora aí para ti, www.universitario.com.br barra PrevestiAD. Está aparecendo aí, todas as informações aí estão. Há mais uma pergunta ali anterior do Rodrigo, nosso assistente ali está passando para nós. Sobe só um pouquinho para mim. Aí, perfeito. Mais, 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 mais ali, a pergunta, Carlos pergunta, quando abre as inscrições? O Kaplan já vai depois falar quando abre as inscrições para o Kaplan. E a outra pergunta também vou deixar para o Kaplan, quem já fez, quem já faz pré-vestibular presencialmente no universitário terá acesso a essas aulas em EAD ou é a parte? Então, são duas perguntas que eu deixo aqui para o Kaplan resolver respondê-las. Bom, primeiro vamos à pergunta do Rodrigo, quem já faz o pré-vestibular presencialmente no universitário terá acesso a essas aulas EAD ou é a parte? Não, evidentemente é a parte. a aula presencial é uma aula completa, é uma aula que o aluno tem absolutamente o professor à disposição para tirar dúvidas, tem os plantões, tem um curso muito mais completo à sua disposição. O EAD é um curso que reproduz isso tudo evidentemente e a possibilidade de assistir num outro momento é para quem efetivamente se inscrever no EAD. É uma outra modalidade que nós estamos disponibilizando. E em relação à segunda pergunta é quando... embaixo... Desculpe, acho que era... Quando é que... Não, mais embaixo, por favor. Aí, quando abre as inscrições. É o seguinte, Carlos, a partir da semana que vem, você já poderá acessar exatamente essa página que o Andresan acabou de colocar, www.universitario.com.br barra preveste EAD e ali você já poderá te inscrever. Além de todas as informações que a página vai trazer, você terá dois botões. Um botão para a compra do curso e um botão para a compra do material. Tudo absolutamente explicadinho, via PagSeguro, as coisas bem, bem, bem definidas. Tá legal? E vamos voltar para o vestibular da Universidade Federal conversando um pouco mais aqui com o Floriano. Uma dúvida que é recorrente nos alunos, eles sempre, depois da prova, principalmente a gente ouve muito eles falarem, que a prova foi fácil, comemorando uma prova fácil. Poxa, a prova tal foi fácil, que maravilha, como é bom uma prova fácil. Uma prova fácil é melhor, Floriano? Não necessariamente, Caplan. Veja, já falamos que nós temos o chamado score padronizado de cada prova que é o que conta. e não o score bruto. A facilidade e a comemoração ela vem do score bruto. Então, vamos tomar um outro exemplo. Há pouco eu falei em matemática e português, até parece que tem que ser apenas essas duas. Vamos tomar um exemplo da última prova da URGS de Física e Geografia. Geografia foi uma prova que este ano foi considerada mais simples pelos candidatos. Apresentou uma média em torno de 12 acertos. A física foi considerada uma prova horrível, sete acertos. Pois esse sete da física dá a mesma nota que o 12 da Geografia. Então, não há motivo para comemoração. O ir bem, o achar boa, a prova para atir e comemorar significa ter um score padronizado acima da média dos candidatos e próximo de preferência acima do argumento de concorrência do último candidato que ingressou no último vestibular no teu curso. Ou seja, se eu faço direito, por exemplo, quero fazer direito diurno na URGS, o ingresso do último candidato que entrou na URGS no ano passado pelo acesso universal, a média dele foi 669 pontos e uns quebradinhos. Bom, então, ir bem numa prova e comemorar uma prova é fazer esse score padronizado pelo menos e de preferência um pouquinho mais para compensar aquelas em que tu não atinge esse número. Então, a comemoração tem que se dar pelo score padronizado e nunca pelo bruto. Mas a gente vai pensar aquela que tu achaste que foi um desastre, que foi um pavor. Talvez tu não tenha ido tão mal basta que tu observe o score padronizado. Isto é o que conta e não o score bruto, Católico. Muito bem. Eu queria também aproveitar e rapidamente para a gente comentar a questão dos pesos. Porque, na verdade, também ir bem numa prova de português, por exemplo, que é peso 3 para todo mundo, é quase uma obrigação do candidato. Mas tem provas em que o candidato tem o peso 1. não é isso? Então, isso também pode ser um facilitador para determinadas opções de cursos que ele vai fazer. É, aí a gente entra em questões de análise um pouquinho mais complexa. observa que nós temos nove provas na URPS e nós temos duas com peso 3 e nós temos outras duas com peso 2 e nós temos outras cinco com peso 1 e ainda aí o candidato optando pela utilização do Enem o que deve ser feito à medida possível por todos. 100% é uma bonificação que se vai trazer de lá. Aí joga mais dois pesos fazendo um total de 17 pesos. Então, aí tu tem um leque muito grande na hora da análise. Evidentemente que uma prova de peso 3 é como se tu fizesse três provas diferentes tendo uma mesma nota. Então, ela vai pesar e aí o ponderar pesar está te levando a tu pensar corretamente. Ela é mais expressiva? Sim, ela é mais expressiva. Mas muitas vezes no caso do português que é peso 3 em todos é muito difícil tu pontuar tu te afastar da média. Ao passo que em outras de peso 1 as provas difíceis chamadas difíceis de peso 1 com média baixa numa última prova tivemos a matemática com 7,1 física com 7,7 o próprio inglês foi uma nota foi uma prova que nesse último vestibular baixou muito. então são as chamadas provas difíceis quando elas entram mesmo com o peso 1 elas são as provas que por outro lado te permitem pontuar no escório padronizado jogando lá em cima porque cabe muitos desvios padrões entre a média geral do candidato e o topo são as 25 questões os 25 acertos ao passo que o português que é comandante do peso 3 ela está muito próxima do topo então ela não permite ela é uma prova traiçoeira tu tem que ir bem nela pra não ficar fora por causa dela esse é o grande peso 3 da URX é de português então tu tem que estudar te dedicar procurar ir bem e na de peso 1 procurar pontuar são as provas que vão te dar pontuação mais alta vão te dar o diferencial porque o escório padronizado te permite tu ir a 800 pontos 850 pontos sento muito bem numa prova e tu indo excepcionalmente no português de peso 3 tu faz 650 680 670 então isso tudo a gente vai conversando muito bem Floriano vamos voltar aqui com o Andresan com as perguntas que não param tá tão olhadinho o Andresan consegue olhar ali e ver quais são as perguntas e falar que o nosso EAD ele é um EAD com os mesmos professores do universitário que dão as aulas presenciais com o mesmo material didático as informações eu tava vendo ali como é que eu me informo onde é que eu faço a inscrição vou repetir então mais uma vez o pessoal vai entrando vai fazendo as mesmas perguntas mas são perguntas pertinentes e importantes é só entrar no nosso site www.universario.com.br barra Prevesti ali tem todas as informações Andresan muito bem então vamos dialogar um pouquinho com o pessoal ali o Matheus pergunta assim o curso vai ter alguma espécie de monitoria tira dúvidas Matheus olha só esse curso é um curso de revisão nesse curso nós não teremos mas a partir do ano que vem no curso extensivo teremos tudo monitoria tira dúvidas a gente chama de fórum em relação ao EAD é um fórum de perguntas que o aluno vai lá faz a pergunta o professor responde mas não neste curso este curso ele é rápido mas com muito conteúdo porque serão mais de 160 aulas voltadas para a URGS então há muito conteúdo nesse curso tira dúvidas não neste mas o ano que vem extensivo tudo que vocês podem imaginar em termos de auxílio a Gabriela pergunta estou adorando pergunta não ela faz uma declaração estou adorando esta live minhas dúvidas estão sendo esclarecidas que legal Gabi depois a Mariana pergunta o seguinte a mesma pergunta do Matheus se haverá plantões no EAD Mari ano que vem teremos este ano é com revisão ainda não tá depois o Alexandre pergunta como recebo o material Alexandre assim haverá aproveitando a pergunta do Carlos Costa que pergunta quanto vai custar Carlos é inacreditável o preço é inacreditável eu não vou falar agora porque o pessoal vai se surpreender porque é lançamento é lançamento na semana que vem estará tudo lá na Ecaplan todas as informações o Marcelo vai passando para nós o nosso site www.universitario.com.br barra preveste ad mas o preço Carlos é inacreditável espera até a semana que vem vai ficar muito surpreso é porque porque é lançamento é só por isso tá então Carlos semana que vem haverá o preço lá bom como recebo o material Alexandre assim lá no site haverá duas possibilidades compra lá o curso em EAD e ao lado a compra do material o curso em EAD a compra do material o aluno compra o material esse material presencial que o aluno presencial recebe ele recebe em casa depois o material ela recebe em casa isso via correio e o que é importante também ah mas se eu não quiser comprar o material ok pode comprar o material ou pode não comprar mas eu digo mais o material é muito bom o material ele é muito bom mas é uma opção do aluno quero comprar somente as aulas em EAD ok depois o Alexandre pergunta onde faço minha inscrição mesma coisa Alexandre semana que vem ó vocês já podem ali acessar ao site acessa o site lá já haverá muitas informações já haverá vídeo dicas e também haverá aulas inteiras até temos lá o continente de o tempo e o vento leitura obrigatória da URGS mas muito muito importante aula de matemática de geometria já está lá já gravamos aulas vocês já podem perceber como que será isso e vocês vão se surpreender pela qualidade do vídeo é vídeo HD é HD qualidade é HD então o aluno vai lá vai assistir a aula lá em qualidade HD né então baita qualidade pode assistir em tela cheia colocar no computador lá dá uma olhadinha no áudio o áudio também vocês estão escutando agora o nosso áudio né a gente a gente prima pela qualidade então nós primamos o que pela qualidade de vídeo que é a imagem e pela qualidade de áudio é algo surpreendente em termos de pré-vestibular EAD beleza mas aí lembrando né que dentro do material já que foi feita uma pergunta né ele vai receber um livro um livrão né na verdade uma bíblia de exatas uma bíblia de humanas e ainda um livro das leituras obrigatórias já que o Andresar estava colocando a cara que é um tema muito específico da Universidade Federal vai receber o livro das leituras obrigatórias coordenados pelo Fischer né pelo Luiz Carlos Fischer que dispensa apresentações e o professor Floriano vai nos falar um pouquinho mais sobre eu estou assim como o aluno que tem as dúvidas né na verdade a gente sabe a resposta mas é aquela pergunta que insistentemente o aluno acaba fazendo pra gente durante o ano ou lá na hora da prova da Universidade Federal os cursos com maior procura são os mais difíceis de entrar ou seja um curso tem uma procura de 35 candidatos por VAG 30 candidatos por VAG é o mais difícil de entrar ou pode não ser mais uma vez nós iniciamos com não pode não ser não tem a obrigação de ser existe um curso que é claro que todo mundo toma como referência que é o vestibular para a medicina que é o que tem o maior número de candidatos por VAG nem sempre foi assim mas este ano o último vestibular foi com 74 candidatos por VAG e com 752 de argumento de concorrência para o último candidato que ingressou no curso no listão na primeira chamada né 752 pontos de argumento de concorrência e 74 vagas então nesse curso se confirma grande densidade e alta média para ingresso mas se tu tomares por base o segundo já tu vai pegar um o direito da URGS o direito da URGS 14 candidatos por VAG a psicologia da URGS 28 candidatos por VAG a fisioterapia da URGS 26 candidatos por VAG o direito que tem 14 candidatos por VAG tem média o último entrou com 669 de argumento de concorrência a fisioterapia que tinha 26 candidatos por VAG portanto quase o dobro do número de candidatos por VAG que o direito o argumento de concorrência que é a nota do último que entrou foi 590 70 pontos abaixo do ingresso do direito a psicologia tinha 28 candidatos por VAG o dobro do número de candidatos por VAG para o direito e no entanto a média 662 inferior a média do direito com o dobro do número de candidatos por VAG tem um outro curso surpreendente para muita da gente uma área da engenharia e engenharia física quatro candidatos só por VAG a média para entrar o argumento de concorrência 667 superior da psicologia junto com o de direito com quatro candidatos por VAG então o que que isso significa significa que os candidatos desse curso são candidatos com melhor conhecimento melhor preparado que especificamente se preparam para esse curso legal Floriano tem uma outra questão muito importante da gente colocar antes do final do nosso webinar que é a questão do ENEM como é que se dá a questão do ENEM qual é a relação da URGS com o ENEM porque nós temos duas relações na verdade nós temos o ENEM como parte da nota do candidato e temos o ingresso pelo SISU ou seja utilizando a nota do ENEM vamos falar um pouquinho sobre isso aí sem dúvida é claro que o pessoal já está inscrito pelo ENEM mas vale para um futuro candidato vale para todo mundo tem que se inscrever e tem que fazer por quê? porque como tu colocaste nas duas formas de ingresso o vestibular próprio da URGS e o vestibular pelo ENEM que não deixa de ser uma forma de um vestibular mas aí ele remete para o SISU o SISU ocupa integralmente a nota do ENEM e tem 30% das vagas da URGS então tu faz o ENEM só o ENEM nem fizeste o vestibular da URGS só o ENEM tu está postulando a 30% das vagas da URGS com a nota própria do ENEM via SISU bom mas se tu vai fazer o vestibular da URGS entra de novo o ENEM com uma nota que é uma prova de peso 2 considerando os 15 pesos que já se tinha do vestibular da URGS mais esses dois que tu tem do ENEM vai gerar uma média formada por 17 pesos e outra esses dois do ENEM a nota esta que vai para o ENEM ela é uma bonificação ela nunca será inferior a própria média que tu tem na URGS isso é uma coisa que nem todo mundo domina ela nunca vai fazer com que a tua média fique inferior pelo contrário ela vai ficar igual ou superior diria que na maioria das vezes superior e para cursos de alta concorrência fica muito difícil ingressar impossível nada é mas é muito difícil ingressar sem a prova do ENEM sem a nota do ENEM por quê? porque ela chega próximo de 30 pontos de acréscimo na média que tu traz da URGS ora isto em cursos em que o decimal decide os candidatos da última vaga estão concorrendo na segunda casa decimal empatando lá imagina tu trazer uma bonificação de 27 pontos que é o que pode agregar 28 no máximo por aí próximo de 30 é o que a nota do ENEM vai trazer de contribuição eu gostaria de comentar mais sobre isso mais tecnicamente mas é um pouco cansativo e enfadonho acho que não vamos te cansar muito mas se precisar a gente volta isso já é o suficiente pelo menos para as informações básicas e tudo isso que a gente está falando por aqui obviamente são informações corriqueiras no universitário a gente passa para o nosso aluno enfim a gente está dando aqui uma degustação não só das informações que a gente pode passar e tornar a vida do candidato um pouco mais fácil como obviamente em relação a preparação pessoal as aulas e aí o Andresan vai tirar um pouco das dúvidas que estão chegando aqui dos nossos ouvintes muito bem pessoal bom ali tem uma pergunta ali que o Vinícius pergunta assim posso comprar somente o material na verdade não Vinícius a gente primeiro assim o aluno ele escolhe o curso compra o curso e aí há a possibilidade de compra do material tá bem então porque o material está vinculado às aulas em IAD no caso né então primeiro se compra o curso e aí vem a possibilidade de comprar ou não material mas comprar somente o material não há como depois a Mariana pergunta quem não for fazer o Enem sai em desvantagem com essa bonificação daqui a pouco então o professor Floriano já vai elucidar essa perguntinha aí depois o Carlos Costa pergunta poderei ir em universitário tirar dúvidas com o professor na verdade Carlos neste momento foi o que nós dissemos anteriormente né este revisão ele não será um não haverá um tirar dúvidas mas a gente está preparando porque a gente inovou nós estamos colocando esse essa ideia que muitos alunos como o Rogério que ali apareceu o Rogério disse bela iniciativa estou no interior vários alunos do interior Bento Gonçalves Caxias do Sul Passo Fundo Erechim Rio Grande Pelotas pediam uma aula em EAD mas eles não queriam uma aula artificial né e aí nós estudamos todas as possibilidades todas as possibilidades técnicas para que pudéssemos implementar esse projeto né que de fato é um diferencial mas nós quisemos começar agora já neste revisão porque os pedidos eram muitos de fato então algumas coisas como tira dúvidas Carlos ainda não mas assim ano que vem estará tudo perfeito depois o Rogério fala sempre gostei do universitário que legal Rogério depois a Gabriela pergunta quando disponibiliza o edital nós podemos ver o peso de cada prova para determinado curso gostaria de saber se é aconselhável o aluno estudar mais as matérias que são mais importantes para o curso que o aluno pretende se candidatar depois o Floriano vai esclarecer um pouquinho também depois o Matheus pergunta no site vai ter o nome dos professores que darão as aulas sim Matheus haverá lá a descrição exata do professor e da matéria professor e matéria professor e matéria tudo isso lembra acessa lá o site tá www.universidadorio universitario.com.br barra preveste EAD perfeito então há algumas perguntinhas ali que passo para o Kaplan e depois para o Floriano isso aí e quanto aos professores pode ficar tranquilo que é a equipe top de linha do universitário que estará neste EAD e ali tu vai conferir o nome vai conferir a experiência e como nós já dissemos a partir da semana que vem nós vamos começar a disponibilizar algumas aulas degustação e nessas aulas degustação além de saber o nome do professor que vai dar aula vai ter também a aula do próprio professor para ter um gostinho do que nós vamos apresentar em termos de aula e professores então nós temos as perguntas aí para o Floriano só repetindo da Mariana quem não for fazer o Enem sai em desvantagem com essa bonificação primeira pergunta e a segunda da Gabriela que é quando disponibilizam o edital nós podemos ver o peso de cada prova para determinado curso gostaria de saber se é aconselhável o aluno estudar mais as matérias que são mais importantes para o curso que o aluno pretende se candidatar Gabriela não necessariamente tu tem que ter o cuidado dentro daquilo que nós falamos de que primeiro o processo da média é média harmônica então tu não pode correr o risco de ir mal em uma disciplina porque ela tem peso ela vai ter um efeito grande tu indo mal o que tu tem que fazer tu tem que te preocupar em resolver as questões em que tu apresenta a maior deficiência disciplinas que tu tem deficiência tu tem que estar bem preparada preferencialmente para todas as nove provas isso é o ideal em não podendo estar pelas nove vai atrás das deficiências procurando resolvê-las para que tu não corra o risco de ir com uma prova com uma média muito baixa e esta desestabilizar a tua média harmônica então não necessariamente o peso é o fator determinante daquela disciplina que vai ter que estudar mais ou menos não é o fator mais determinante claro que impede igualdade seria eu estou bem em todas as nove disciplinas força no teu peso três aí é claro obviamente mas caso contrário tu tem que ter esse cuidado se o teu conhecimento não é homogêneo foca naquelas que tu tem uma dificuldade maior em relação ao Enem se a bonificação ela é algo extremamente vantajoso não significa que tu não tendo a bonificação ou seja não fui no dia do Enem estou fora não não está fora não é isso tu vai competir mas que tu vai em desvantagem em relação ao outro que fez também não tenha dúvida nós não vamos te enganar tu está perguntando esperando uma resposta leal honesta nós estamos te dando então se tu puder fazer faça se tu está inscrito faz se não tiver se não tiver bom a gente luta com a arma que tem vai entrar com a média só da URGS mas o nome está te dizendo essa esse décima sexta e décima sétima pontuação que são do Enem na realidade é um é algo mais é um presente é um brinde e raramente um candidato não faz jus para que tu tenha uma ideia tu tem que trazer um score padronizado do Enem igual ou inferior a 200 para não ganhar nada e um candidato como tu que está preocupado se tu está agora nos acompanhando no webinário evidentemente tu tem foco no que tu vai fazer então tu vai fazer 600 pontos no Enem 500 700 750 ou vamos torcer para que tu faça 800 e aí tu leva quase 30 pontos de bonificação então quem não faz tem desvantagem sim quem não faz pode passar pode sim Kaplan muito bem então acho que a gente consegue ter algumas informações importantes sobre o vestibular da Universidade Federal evidentemente que existe um edital e nesse edital nós temos então condições também de nos aprofundar e conhecer mais o Floriano foi espetacular aqui na sua contribuição obrigado como sempre Floriano em ajudar quem está precisando nós temos algumas últimas questões aqui que nós vamos responder o Andresan faz essas perguntas eu posso ajudar a responder também ali já estou vendo uma que eu vou me meter do Matheus se vai ter aula sobre o Rio Grande do Sul em história e geografia sim vai ter aula de Rio Grande do Sul em história e geografia e literatura legal a nossa revisão para o vestibular da Universidade Federal evidentemente não poderia deixar essas questões de fora porque é um vestibular feito aqui no Rio Grande do Sul pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem as questões desses temas que nós obviamente vamos trabalhar com muito cuidado já falei aqui das leituras obrigatórias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vamos trabalhar de sala de aula vamos trabalhar geografia do Rio Grande do Sul vamos trabalhar história do Rio Grande do Sul Andresan fecha aí então com uma pergunta e eu já queria também agradecer a sua presença aqui tenho certeza de tudo que a gente está investindo e todo o esforço que a gente está fazendo para tornar esse sonho do EAD uma realidade ele está se aproximando as aulas começam dia 14 de novembro e vão até a véspera do Vespa da UAS as inscrições elas começarão a ser feitas a partir da semana que vem no www.universitario.com.br barra preveste EAD ali as informações e a partir da semana que vem aparecerão dois botõezinhos botão comprar o curso botão do comprar o material Andresan últimas considerações perfeito pessoal então vamos ler ali a pergunta da Vitória o material de revisão será postilado ou os professores do universitário que irão elaborar o material será elaborado pelos professores do universitário e será distribuído pelo SAS ah então quem elabora sim professores do universitário distribuição será pelo SAS pessoal então encerrando aqui nós estamos trazendo essa nova ideia em preparação para o vestibular que com certeza vocês vão gostar nós temos um aqui a gente tem uma característica que é a transparência então assim nós não escondemos nada as nossas aulas já estão disponíveis lá aulas modelo para que vocês percebam gostei achei legal vou fazer não gostei ok mas nós sempre primamos para a transparência e eu posso garantir são muito boas são muito boas realmente vocês vão verificar isso aí lembra pessoal relembrando pontos importantes aulas ao vivo de segunda a sexta segunda a sexta começando a sete e quarenta e cinco indo até as treze horas com alguns dias até o meio dia e quinze tá muita carga horária são cento e sessenta horas são cento e sessenta períodos isso é muito aulas totalmente focadas na Universidade Federal do Grande Sul na URGS totalmente com professores reconhecidos agora você que é do interior você pode no conforto de sua casa assistir a esses professores magníficos do universitário em ao vivo ou em EAD depois com a aula gravada editada pra ti podendo assistir a quantas vezes quiser venha venha pra esse novo projeto venha conhecer esse novo projeto e eu posso garantir assim como Caplan e Floriano que será uma revolução em termos de preparação para o vestibular obrigado pessoal muito bem então boa noite muito obrigado pela audiência e lembre sempre nós estamos preparando um curso EAD com a marca universitária com a qualidade universitária com os professores e o material didático do universitário e as informações e as inscrições a partir da semana que vem estarão na página www.universitario.com.br Floriano muito obrigado Andresa muito obrigado e vamos em frente nós não sairemos mais da tua tela aulas de degustação dicas vídeo aulas vídeo dicas enfim até a hora de começarmos o nosso EAD até mais Tchau 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 Tchau